O que saudade que eu tenho na aurora e carne me anda A carne tá indo e fude, na aurora não sei onde anda Quando nós tínhamos oito anos, nós viajamos pra escola Ela jogava teteta enquanto eu jogava bola Foi onda de seu jogar, quando eu tinha oito anos Em vez da tarde secreta, ele fazia aeroprano Ensinei o Fren de Rache, que também foi meu colega A gente daquele tempo é gente que nunca nega Quando eu tinha oito anos, era mulher que derrua Um outro da minha idade, foi me movando da lua Como é lindo o infanticídio, oito anos que bonito Eu andava azul do chujo e ninguém passava frio Oh que saudade que eu tenho daquele tempo feliz Quando ensinei joga-coque, o meu amigo Zé Luiz Outro parceiro de escola, que regula a vacidade É o Esplique, doutor D'Arce, o doutor Dama da Solidade Oh que saudade que eu tenho do amigo Tom Toline Só em outro e para a água azul, desde a França e Sabertine Desse santo de hoje em dia, quase não tem quem se serve Do meu tempo tenho 10, Celestrine e Chico Arte Amigos daquele tempo, cada um foi pra uma banda Não tem eu, não tem aurora, não tem a carne Miranda Mas porém nem todos tem a mesma felicidade Eu 48 anos e ela na fruta está